Oi galera, pra quem não sabe, meu nome é Willa e eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova coleção da Barbie, beleza? Bom, essa daqui é a nova Barbie e esses daqui são os bebês que vêm da coleção. São... nessa coleção a gente vai ter os bebês com 5 surpresas cada. É a Chelsea, né, que vem com 5 surpresas, se eu não me engano, 5 ou 7, não me lembro. E eu não trouxe também porque eu não consegui encontrar, mas eu encontrei a Barbie linda maravilhosa que vem com 7 surpresas, isso. E essa daqui, todas elas são da coleção verão. Pra vocês saberem qual coleção que é, é só a gente olhar a cor da tampa ou nós podemos ver aqui atrás do rótulo tem esse desenhinho daqui lindo maravilhoso que é um coqueiro e um sol, que significa que é da coleção verão, beleza gente? Então, vamos começar abrindo os pequenininhos primeiro, certo? Vou abrir esse. Eu vou tirar primeiro as coisas primeiro e depois eu mostro. Uh! Ah, esse daqui é um potinho. É uma... é uma laranja azul. Verde, azul? Não sei, verde, água? E... Veio com o nosso mapinha de instrução que eu vou colocar aí pra gente. E é isso. Agora eu vou abrir o outro, vamos ver que cor que nós vamos tirar. Ah, tirei outra cor, gente. Eu tirei o... O rosa. Tipo um salmão, né? Na verdade. Tá vendo? Pera aí. É, a tampa é um pouco mais rosada. E aquele é mais... Salmão mesmo. Uh! Agora vamos abrir para ver o que tem. Vamos ver o outro. Certo. Nós temos um, dois, três, quatro pacotes dentro. Cinco pacotinhos, né? São cinco três surpresas. E vamos começar a abrir. Vamos lá. Eu vou abrir rapidinho, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo. Um chapéu verde. Hum, que gracinha. Ai, gente, já tô gostando. Hum, ai meu Deus. Olha a mamadeirinha. Consegui. Uma roupinha. Um paninho, né? De praia. Toalhinha de praia. E, por fim... Um nosso bebezinho, que ele é roxinho. Ui, ui, ui. Agora o segundo. Vamos lá. Também vem com um. Um, dois, três, quatro pacotinhos. Vamos começar a abrir. Primeiro é o que, o que? Uma madeirinha amarela. Oh, que gracinha, meu Deus. O outro é um... O outro é um... Oh, um paninho de abacaxizinho. Que gracinha. Toalhinha de praia, de bebê. Um chapéu laranja. Ai, que fofinho. E, por fim... Outro bebezinho. Ai! Agora nós temos dois gêmeos. Bom, agora nós vamos abrir a Barbie, certo? Vamos lá, vamos ver o que eu vou mostrar aqui. Um capote grande, que é Barbie, provavelmente. Um, dois, três, quatro, cinco pacotes. E aqui tem o catálogozinho. Então, vamos abrir pra ver o que nós tiramos. Vamos começar com esse pacote aqui. Oh, meu Deus. É uma roupinha transparente, gente. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Ah, é uma gracinha. Enfim, vamos parar. Uma bolsa muito fofa. Que demais. Adorei. Uma toalha grande. Pelo jeito, não é nem uma que eu tirei, eu acho. Tô achando. Ai, olha esse sapato que lindo, maravilhoso. Gente, eles tão fazendo uns cada sapato lindo, transparente. Esse é verde. Lindo, lindo, lindo. Amei, caralho. Olha os dois. E por fim... Olha só, que linda. O cabelo dela é todo... É... É tudo aqui mesmo. Que lindo, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer agora... Vamos trocar as cores dos bonequinhos e ver como que vai ficar. Beleza? Bom, eu já preparei a minha águinha. Olhem só. Acabei de preparar a água. E agora eu vou colocar aqui dentro a minha Barbie. Linda, maravilhosa. E vou colocar os dois bebezinhos aqui dentro também. Tá vendo? Eles estão todos coloridinhos, de uma cor só. Vou tampar. E eu coloquei muita água, mas beleza. Fechei. Fecha bem, tá vendo? Agora a gente... Chacoalha. E vamos esperar um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Bom, já deixei aqui dentro um tempinho. Eu não chacoalhei bem. Deixei aqui dentro. Agora vamos abrir. Peguei uma toalha aqui, gente. Porque, né? Tá caindo tudo. Então vamos abrir. Ai, gente. A mamãe Barbie e seus dois filhinhos. Coisa mais fofa. Essa é a Barbie. Ai, gente. Vocês têm que ver o filhinho. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Olha ela. Olha ela. Olha que linda, gente. O gatinho. E olha os bebezinhos. Ai, que coisa mais fofa, meu amorzinho. Moreninha. Ai, que bebezinho mais linda. Meu Deus. E o outro lá de laranja, gente. Gente, olha que laranjinha mais gostosinha. Eu amei. Bom, agora eu vou colocar as roupinhas nele. Gente, pra gente ver como que vai ser. São realmente muito fofas. Muito mesmo. Vou colocar agora as roupinhas dela. Enquanto a gente nós vamos conversando. Sabe, essas Barbies aqui, aqui nos Estados Unidos, a gente consegue comprar por um valor muito acessível, assim. Cada Barbie dessas daqui, nós conseguimos pagar, essa maior, nós conseguimos pagar em torno de 15 dólares, 20 dólares. E as pequenininhas, a gente paga em torno de 10 dólares, né? Acho que nem isso. Alguma coisa assim. O que eu quero dizer é que, tipo, no Brasil, o preço das Barbies, as coisas estão muito mais caros. Muito mais. Mas, tipo, o preço, o acesso é muito difícil. E o preço tá bem alto. Bom. Olhem só essa pochetezinha. Que gracinha, meu. Vou deixar ela aqui bem soltinha. Ótimo. Vou aprender bem. Olha. Bem estilo praia, gente, mesmo. É bem legal. E aí, um sapato de salto. Uma sandália, né? De salto. Vamos falar a verdade. Eu adorei a cor dessa sandália, gente. Maravilhosa. Se eu puder, eu faço até um editorialzinho de moda, final do rolê. Tá? Enfim, essa é a Barbie. Agora o bebê. Bom. Esse, o laranjinha, provavelmente, veio com as coisas laranja, né? Eu acho. É o que parece. Eu vou montar assim, qualquer coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui no catálogo. Não. Essa daqui, laranja, vem com um chapéu verde. Agora que eu acabei de ver no catálogo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, que gracinha, meu Deus. A mamadeirinha. A mamadeirinha grande. Gente, que da hora. Ai, eu amei. este e a nossa outra bebezita. Aqui. Oh, meu Deus. Que chapéuzinho mais curtosinho. Olhem, gente. Eu adorei. Adorei as duas. As nossas amiguitas. Ai, que lindas. Meu Deus. Então, agora nós vamos ver se tem troca de cor. Agora nós vamos ver se vai ter alguma mudança de cor, algum desenho, alguma coisa nela. E vamos também, também, já ver no bebê. Certo? O que eu fiz foi, eu peguei o mesmo já, eu coloquei gelo e água aqui dentro. Então, tá bem geladinha a água. Agora eu vou colocar a Barbie. vou colocar os bebezinhos e a Barbie aqui dentro de novo. Eu vou fechar, balançar um pouquinho, tá vendo? e vamos ver se já, se teve alguma diferença, alguma mudança de cor ou alguma coisa. Vamos ver. Bom, a Barbie tem mechas no cabelo, que linda, adorei. Olhem só. Tá vendo? Ai, que gracinha. Agora, os bebês... Deixa eu pegar a toalha aqui. Agora, os bebezinhos não trocaram a cor de nada. Nada, 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 gente. Só a Barbie mesmo que troca a cor. Como que ela ficou? Tá vendo? Ai, que linda, gente. Eu adorei. Era realmente a cor que eu queria ganhar. As outras, todas as outras, eu nunca consegui tipo assim, todas as que eu escolhi, eu nunca conseguia. Dessa vez, a que eu mais queria, veio. Então, eu tô bem feliz, gente. Eu adorei o cabelo dela. Ela tem umas mechas bem pink no cabelo, bem pink mesmo, quase vermelhada. Mas foi demais. Muito bom. Bom, então, é isso daí. Essas daqui foram os bebês. Vou ver se eu consigo fazer um editorialzinho no final do vídeo pra vocês verem as minhas Barbie, o resto das minhas coisas, da minha coleção que eu tenho. Eu também tenho outros bebês. Pra quem viu os outros vídeos, vai ver que eu tenho outros bebês também, né, das outras coleções, de outras coleções. E, bom, fiquem de olho que eu vou postar mais vídeos sobre isso e sobre outras coisas. mas é isso. É isso aí, gente. Um beijo pra todo mundo, deixem seu like, se inscrevam aí no canal e é nóis! E aí,